Olha só, o nosso pão de forma sem sova Esse aqui, como ele é a receita só de 3 xícaras de farinha de trigo E eu coloco um pouquinho só a mais, assim, meia colher de sopa Só pra ele dar o ponto de abrir e enrolar Ele fica pronto em 10 minutos E dessa vez eu enrolei ele diferente, ó Fiz uns cortes no final da massa aberta E enrolei o rocambole Olha tanto que ficou lindinho o nosso pão Ficou enorme! E aí E aí E aí E aí E aí